Meu sonho era falar assim ó, não transferir nada, mas gente, comigo transferir tudo e mais alguma coisa Era que somente comigo acontece isso? Eu acho que não Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de maquiagem bem iluminada E isso aqui é pra poder chegar assim, chegando, se não for pra poder brilhar a gente nem sai de casa Basicamente isso, é um olho muito simples, com um tonzinho aqui de cobre meio laranjinha Um esfumado marrom, muito iluminador pra poder chegar realmente chegando, tá bom? Vamos agora acompanhar o tutorial que é muito rapidinho e muito fácil Vamos lá então começar essa maquiagem Já fiz a minha pele e também a minha sobrancelha Na pele eu usei a minha base da Ruby Rose, a minha cor é a L19 Usei o meu pó da Vult, o meu tom é o 05 Usei o meu contorno da Dylos, que é o número 24 E usei o meu blush da Mary Kay, que é o nome dele, Golden É um tom lindo que também vai ser usado nos olhos E agora eu vou para iluminador E eu vou usar o meu grift, que esse aqui, gente, é o que eu estou amando Esse iluminador, ele é lindo, olha só O quanto que ele brilha, é uma cor assim fantástica E pra poder realçar esse iluminador, vou colocar, como eu sou pobre, né? É um pouquinho de sono fisiológico Vou pôr um pouquinho aqui na minha mão Vou molhar o pincel e vou pegar aqui o iluminador Pra ele poder aparecer realmente da forma que ele tem que aparecer Então aqui, ó, aqui tá um pouquinho Aí vem aqui E olha só, espero que assim ele apague Eu acho que tá aparecendo o vídeo Pelo menos aqui, ao vivo, tá uma coisa linda Deixa eu molhar mais um pouquinho aqui Olha só, gente, o quanto que ele é lindo Eu aprendi essa tática Tática não, técnica, né? De molhar um pouquinho o pincel Pra poder mostrar um pouquinho mais o iluminador E, gente, faz uma total Olha só, que lindo aqui no vídeo Uma total diferença na maquiagem Nossa, que coisa fantástica Até então, pra mim, eu acho que o iluminador não aparecia Agora sim, eu vejo que ele aparece Vou pegar aqui no pincel de blush Só dar uma leve esfumadinha E o mesmo iluminador eu vou usar agora também Pra poder iluminar abaixo dos olhos Pincel gordão Qualquer um se tiver aí Vou pegar um pouquinho aqui de aguinha E eu vou dar uma batidinha aqui E vou iluminar abaixo dos olhos A maquiagem vai poder chegar assim, reluzindo mesmo Ok, agora que eu iluminei abaixo dos olhos Eu vou usar o meu blush Pra poder passar na minha pálpebra móvel E vou pegar um pincelzinho Basicão mesmo de pálpebra Tá? E vou depositar essa sombra Em toda a minha pálpebra Com batidinhas E ela tem um tom Lindo Que eu não sei explicar muito bem Não é laranja Não é... É mais o bronze Não sei Se na câmera vai ficar o tom real dessa sombra Sombra, blush, pra mim tudo é uma coisa Tá só mudando o nome, na verdade Mas olha que lindo Eu acho maravilhosa Ok, agora que eu apliquei essa minha sombra aqui O meu blush Na minha pálpebra Agora eu vou vir com um tom de marrom Esse aqui é o meu Mocha da Tracta Adoro esse tom de marrom Ele fica muito bem pro meu tom de pele Aliás, qualquer pele que o marrom tenha que aparecer, gente O marrom tem que ser um pouquinho mais forte, mais escuro Do que a sua pele, na verdade Porque senão ele não aparece E esse marrom aqui, ele é bom pra maior parte das cartelas de cores que existem de pele, na verdade O meu é que eu coloco um pouquinho de sujeira de um marrom mais escuro Vai interferir um pouquinho, mas não tem problema Depois eu vou voltar com o meu blush aqui Pra poder reforçar um pouquinho mais a minha pálpebra Porque sempre quando a gente esfuma A pálpebra, a pálpebra não O pincelzinho, ele rouba um pouquinho de tom da pálpebra Então aqui ó, é aquele esqueminha igual o cabelo Tem que esfumar como se não houvesse amanhã Agora eu vou voltar de novo com a minha sombra blush Na verdade E vou reforçar aqui toda a minha pálpebra Porque eu perdi um pouquinho de cor na hora do esfumado Então só vir aqui de novo com batidinhas E reforçar todo esse tom aqui da minha pálpebra E agora começa a aparecer um pouquinho mais Gente, eu acho esse blush tão lindo Sinceramente, eu acho ele maravilhoso Pra dar um toquinho a mais de iluminação nesse olho Vou voltar de novo com o meu iluminador E vou pegar aqui um pincel menorzinho Deixa eu pegar aqui Esse pincelzinho aqui ó E vou passar um pouquinho desse iluminador Aqui na minha entrada do olho Agora eu vou pra parte de baixo do olho Vou usar agora aqui um lápis d'água Esse aqui meu é da Boticário Make B É aquele que vocês estavam assistindo a gente Há uns dois dias atrás, se não me engano Eu fui lá, busquei o meu É um lápis que é excelente Ele é durinho, mas ele tem uma ótima pigmentação Olha, muito bom Mesmo esse lápis aqui Não vou passar muito não E nem vai ser todo na verdade A gente vai dar uma leve escurecidinha Porque eu vou vir agora com a sombra marrom E vou esfumar isso aqui tudo Deixa bem esfumadão mesmo Quero que isso aqui fique bem visível Aí agora eu volto com a sombra marrom da Tracta Vou pegar um pincelzinho assim ó Nesse estilo Ele é um pouquinho maior do que aquele outro que eu passei O tonzinho mais claro aqui no comecinho E vou esfumar abaixo dos olhos Vou pegar um pincel um pouquinho mais gordinho Voltar aqui no meu marrom E vou esfumar um pouquinho mais Então, agora é o seguinte Quem quiser terminar por aqui E passar somente máscara Ok, eu vou continuar E vou fazer o delineado Porque eu adoro Vamos lá agora para uma atenção E nessa hora não tem como conversar Gente, é somente fazer mesmo o delineado Então, vamos lá Agora eu quero vir fazer o outro igualzinho Vamos lá Ok, delineado pronto, certinho Pelo menos eu acho que está igualzinho Agora eu vou de máscara de cílios A minha é a Boticário Intense 3 em 1 Essa aqui é a longa, define e curva Vamos lá então Para poder acabar agora então Eu vou de batom Esse aqui meu Até perdeu o nome Ele é de Eudora E o nome dele é Carbernete Acho que é isso É um tom de vinho muito lindo Que eu adoro ele E a Boticário Intense 3 em 1 Resultado final E eu adorei esse esqueminha De molhar um pouquinho mais o pincel Gente, olha como que ficou lindo Esse brilho aqui Na minha maçã do meu rosto Ficou uma coisa maravilhosa Eu estou assim chocada Sério mesmo Pode ser com água normal Dá super certo, tá bom? Gente, eu sei que tem muitas meninas aqui Que me seguem Que não sou de maquiagem Mas tudo é questão de treino Comece aos poucos Porque eu sei que vocês vão adorar, tá bom? Um beijão e assim ó Pra não sair o batom Com Deus, tchauzinho Até amanhã Oh, I want something just like this I want something just like this I want something just like this I want something just like this